De novo. Vermelho? É. Tudo é vermelho? Tudo é vermelho. Aqui no meio? Tudo é vermelho. Só o seu, já, por aqui. É. Aí encaixa aqui, ó. Mas é só a metade, ó. Tão vendo, gente? Ó. Então, aí depois você cobre de muito papel o jornal. Muito jornal. Papel também, assim, jornal por cima, pra depois pintar. A gente ia pintar de uma cor normal, mas como a gente teve aquela ideia maravilhosa de fazer uma tartaruga restart. Mas ficou muito legal mesmo. É uma tartaruga que está em extinção. É, era pra ser um animal em extinção. Oi. Ana, sorria. Vai, não vai falar mais uma coisa aí. O quê? Fala mais uma coisa. Ai. Final de falar. Nem comentário. Ai, que era boa de vida. Aí coloca aqui, ó. Aí depois cobre com bastante jornal, que ela fica bem deirinha, ó. Com barulho. Aí. Seria bom você passar os vermelhos aqui também, ó. É. E pinta com umas cores bem estranhas. Agora, se você quiser pintar de verde, naturalmente, sim. Aí você pode inventar velhas cores a horinha. É. Fica legal. Quando ela estiver pronta, a gente posta outro vídeo. Fica filmando. Vai falar de um vídeo, né? Quando a gente... Quando ela estiver pronta, a gente vai... Fala sobre a tartaruga, por favor. Vamos gravar ela pronta na amostra cultural e pôr de novo lá no YouTube pra vocês verem como que vai ficar da hora. Vocês estão montando, falaram uma coisa sobre a tartaruga. Foi difícil. Foi fácil. Vocês que estão pintando aí, vocês acham que tá difícil? Tá fácil ou tá? Tá fácil. Pra montar também foi facinho. Não foi montou. Aqui em vermelho? Sacrificando. Mas não. Só tomando aqui a película. Olha a bagunça, gente. Tudo que a gente usa, ó. Ó. Tá muito bem. Vai pontuar, não. É melhor. Olha, já vi essa coisa. O Jack. O outro lado, Jack. Já é? É. Nossa, mas o que é Jack? Como que eu vou saber? Fico muito feliz. Vamos lá. Sei lá. Olha a diferença. Jack que tá fumando. Jack que tá pintando. Sei lá. A nossa tartaruga vai ficar da hora, gente. Tá aqui? Aqui. Ah, tá. Ah. É que eu achei estranho. Aí você já põe no seu Orkut, Jack, o vídeo. Quando você coloca. Tem que chegar em casa, eu faço. Uhum. Já parece que ela põe. Não? Tá da hora. Nossa, eu tô muito estética. Ela tá bonitinha. A gente tem que pensar no resto do corpo, porque aí, né? Só que a gente tem que escolher uma cor fixa pra cabeça, pras pernas. Não é mais colorido também, às vezes. Não, a cabeça tem que ser uma cor fixa. Então, o que eu queria ver toda a sua criatividade foi você, né? Jack, deixa eu mostrar o seu rosto pra todo mundo ver. Porque não é justo pra gente aparecer. O que eu disse? É isso aí. Agora, ela que teve a criatividade de fazer a tartaruga. Comenta com o que você se inspirou pra fazer a tartaruga. Ai, não sei, gente. Foi muito, assim, diferente. Foi da hora. Foi legal de fazer. Então, assim, do nada a gente ia combinar de fazer esse trabalho, só que eu fiquei esperando as meninas. Elas não vêm. Eu peguei os negócios, né? Comecei a fazer. Do nada, assim. Aí saiu a tartaruga. Aí enchei ela de papel. Ficou muito legal. É, a gente achou que ficou muito criativo. Olha só que legal. Elas são muito inteligentes que eu não ia conseguir fazer isso. É. Ana, dá os parabéns pra ela. Ah, parabéns. Ai, caramba. É um trabalho diferente. Qualquer coisa, se você quiser, pode pegar o telefone dela. Até receber no trabalho. É. Cataruga. Fala aí o meu número. Eu não sei. Fala o seu número. Fala o seu número. Pode ser plástico. Ai, caramba. Plástico não. É... Papeleira. Sei lá. Ai, que legal, né? Não. Papeleira. Uma criativa, vai. É. Uma pessoa criativa. Papeleira. Aí depois você põe uma aqui, já, aqui, ó. Vermelho, vai ficar bom. Agora o corpo dela, podia ser verde mesmo. E o casco, não. É melhor pintar uma perna feia da cor. Então, ela ainda vai criar mais coisas, vai criar só o começo. Quando estiver pronta, vocês vão ver. E quando a gente for fazer o puff, gente? É, tem o puff também. Tem o puff. O de garrafa, peste. Cês imaginam como vai ficar. E quem vai criar? Lógico que é. Porque a gente é meio que sem... Sem ideia, né? A gente só ajuda a terminar, assim, pintar essas coisas. As partes finais, né, Ana? Então, Ana, você está muito forte. O meu número aí. Gente, esse é o número dela. O quê? Ai, Jaqueline, muito engraçado. Esse é o número dela, ó. Liguem pra ela. Podem ligar. Não. Vou dar numa folha em branco. Aqui, ó. 7, 3. Eu vou lá. 7, 3, 4, 9, 4, 6, 6, 6. Liguem para ela, que ela é muito fiel. Decoração. Decoração. É, decoradora. Temos um problema. Temos um problema, gente. Arrisca. Ela será que eu sou arrisca? Não, arrisca. Cadê? Eu não sei se está arrisca. Ah, tá. Não é tão problema, assim. E aqui, ó. Ele é pequenininho, ó. Tá vendo? O buraco e o buraco. Ok, empresta. Um lápis. Cadê o lápis? Você pega ali o lápis. Ah, lápis. Fala do outro lado. Gente, olha o lápis com F. É, gente. Olha só. É de pobre. Olha só. Aqui, ó. Aqui, 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 aqui e aqui. E essa parte? Essa parte é aquelas que sobra, entendeu? Tipo essa daqui. É tipo pinta de outra cor. Não, não vai sair o barulho da televisão, não. Mas tudo bem. Esse trabalho a gente está fazendo em casa, entendeu? Com todo esse truco. É isso que a gente faz assistir no TV. É isso que a gente faz assistir no TV. A gente está escutando, mas é a mesma coisa. É, a gente fica por dentro da novela. É, só sai. Olha a bagunça que vai ter que arrumar depois, gente. Quando vocês for fazer, vocês já se preparam. Cadê o mato da... Olha aqui, esses daqui são os matos da tartaruga. Vai ficar em volta, assim, para fingir que é capim. É que a gente é muito criativa mesmo. Principalmente a Jaque. Olha aqui o capim, gente, ó. De garrafa também, porque é tudo reciclável. Como para mostrar que a gente pode ter um enfeite para a nossa casa reciclável. O enfeite vai ficar muito bonito, assim, na sala, em qualquer lugar, entendeu? Agora a colega Ana vai filmar eu e a outra Jaque um pouquinho, entendeu? Detalhe, fingi, né? Não, a gente realmente está fazendo um trabalho. Não, a gente realmente está fazendo um negócio. Não, onde ela está? Não, não tem de perto, não. Fica lá, dá para ver nós. Aí o óleo está lá. Isso foi uma complicação, mas foi facinho. É, eu não sei de ter feito isso. Está sendo legal. Principalmente que a gente está fazendo um monte de exemplo. É. Mais legal isso. Olha, eu vou nos deixar e mexer em para contato. Dos gatinhos. Dos gatinhos. Então, eu vou dar um pouco. Olha só. O meu é Jaqueline e é nós88.com. Agora eu vou ter, Jaque. Eu sou Zika. O meu é. Eu sou Zika. Com dois i. O camudum. Arroba hotmail.com. Entenderam? Pode mandar convite. A gente adiciona lá. Não tem problema. Se for feio, a gente apaga o depo. A gente exclui. Não tem problema. Nós estamos falando, nós é humilde. É, nós é humilde. Fala com todo mundo. Agora, se for chato e vir falar bosta, nós vamos te ferrar. Delegue. Não tem como. Não tem como. É isso aí. E você, Ana, você vai mexer no palha contato? É o anacaroline16, arroba. Não. Ai, sim, sim. Ai, ai, ai. Deixa em off. Deixa em off. Lembrei de alguma coisa, mas deixa eu falar. Ah, lembrei. É o anacaroline, underline, fofa, arroba e arroba.com.br. Fofa é a nossa tatarulha. Ai, credo. Não esquece, mentira, estou zoando. Então, a gente gostou demais da nossa tatarulha. Demais. Ela vai fazer muito sucesso na amostra cultural, né, Tati? É. A gente vai filmar também a amostra cultural. A gente está pensando em arrumar o namorado para ela. Se vocês puderem. Ela está. Realmente quer. Ela está desesperada. Olha aqui, ó. Coitada. Desesperada. Eu também. Eu estava falando da tatarulha. Ela vai pegar ela para mim, cara. Eu vou, gatinho, aceita. Olha. Ela está na pista para o negócio. Né? Negócio bom. O que é, Tati? A linda está de aliança e quer o namorado? Não é de compromisso. Não é de compromisso, gente. Que coisa. Essa menina, essa menina, ela é louca. Vocês não entendem. Mas eu amo ela, sim. É, também. Isso que é a qualidade de ser louca, ninguém é louca. É. Mas é bom. Se eu não fosse louca, eu amarei uma pouquita. Eu. Não, não sou ela. E a Ana. Eu vou falar um pouquinho da Ana. Vamos falar um pouquinho da Ana. A Ana é aquela coisa do outro lado. Valeu. Valeu. Está zoando, gente. Está apaga. Deleza. Gente, você pode falar em Libra. Gente, é muito legal. É coisa de louca também. Fala louca para ele. Começa de novo. L. L. E. Ela sabe. Ela sabe. G. A. Ela sabe. Aí, ó. U. Já. Legal. Muito legal. Legal mesmo. Tem a chance de falar. Mas tudo bem. Legal. Olha, meu Deus. Não, 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 não. Nossa Senhora! Quer conhecer pessoalmente o endereço? Escola do lado de Mirozal, rua não sei o que, número também não sei o que, mas é do lado de Mirozal que cidade tira a dente. Cidade tira a dente. Extremo oeste. Extremo. Onde só tem favelado. A gente não é favelado. A gente não é favelado. A gente não é favelado. Dá licença, dá licença. Não, não era com ela. Eu tô falando daquele povo de lá de baixo, tirando ela. Tem favelado. O povo vai se revoltar, hein? Já que eu vou se catanar. É verdade. Vai levar um pau. Apaga, apaga, apaga. Eu tô zoando, gente. Não, é sério. Cidade tira a dente, cola do lado de Mirozal. Tem até o site. Mas Fera Cultural, fala pra você. É Fera Cultural, gente. Tá todo mundo convidado. Fera Cultural? É Fera Cultural. Fera Cultural. Amostra. É sério? Fera Cultural? Amostra Cultural, gente. Eu tô com feira. Eu tô com feira na cabeça. Gente, que isso. Nossa caçaruga em uma feira não pode. Ela merece muito mais. É amostra cultural. Vai ser dia 3 do 11. Que horas? Que horas? De manhã, 9, vai. De manhã, vai. Você pode chegar aqui umas 7 horas. Se for uma tarde, você espera, tá bom? Valeu. Mas eu quero que todo mundo vá lá, entendeu? Porque vai estar muito legal. Não vai ter só isso, entendeu? Vai ter várias coisas. Mas a caçaruga vai ser o destaque. Entendeu? Tudo o cloro da hora, entendeu? Entendeu? Entendeu. A caçaruga, restart, cara. Não restart, aí. Ah, o leque! Não sei nem falar pra vocês. Então, a gente... Então, a gente vai dar tchau pra vocês. Quando a nossa tatuagem estiver totalmente pronta, a gente mostra, né? É, quando estiver totalmente feita, a gente mostra então. Um, dois, três. Calma. A caçaruga é feita por Jaque. Jaque. Jaque vai cantando da Silvia. Jaqueline com o recão do santo. E Ana do santo. Eu tô gravando. Ana Carolina do santo. Nós, três, vamos usar. Ela seguiu. Ah. Alguma luquinha. Alguma luquinha. Tchau. 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 Tchau.